2020 não foi um ano tão bom pra mim Acho que posso dizer que foi um ano ruim Mas felizmente ele está se descalando pra o fim Tem sido muito chifre que em 2022 Os nossos eventos foram deixados para depois Que em 2021 possamos dar nome aos dois 2020 se impôs de um modo muito incomum Por isso é que eu vou dizer sem revolta e sem zum zum Estou ansioso para ver 2021 Sou repentista comum, não tendo muito requinte Mas se o que tem se passado conosco eu acho um assente Por isso eu quero que logo se acabe 2020 Eu sou um contribuinte que nunca se amofinou Mas que esse ano termine melhor do que começou E que o 21 nos pinte e o que o 20 não pintou Eu quero fazer meu show, falar devagar e boi Abraçar os meus amigos, dizer muito mais que um oi E que o 21 não seja do jeito que o 20 foi Você aí me perdoe se eu errei alguma vez Mas saiba que eu sofri muito diante de tanta escassez E que o 21 não faça conosco o que o 20 fez Houve muita estupidez de fevereiro pra cá Mas daqui pra frente eu acho que tudo melhorará O que o 20 não trouxe o 20 e o lustra Acho que agora virá um tempo bonito e bom A brisa com mais perfume e o tempo com novo som Do que esse ano foi sem ano que vem sem na cor Eu que nasci com o dono de sempre me adaptar Suportei as privações e sem me precipitar Ainda bem que 2020 tá perto de se acabar Nunca fui de reclamar e nem sou de me destruir Que estou preparado para levantar quando cair Mas que bom que o 21 já está pertinho de vir Colega eu quero pedir que não perca a esperança O que é ruim se destrói Muita espera também cansa E o tempo que está por vir será de eterna Tá bom